Boa noite! Veja nesta edição do Expressão Universitária, Semana Acadêmica de Psicologia comemora 15 anos do curso. Jornada do curso de nutrição mostra alternativas para a prevenção e a qualidade de vida. Confira em instantes. Durante toda a sua vida você pensa em seus filhos e para que eles desenvolvam o seu potencial desde os primeiros anos, é você que escolhe a escola e o método de ensino. Escola de Educação Básica URI Erechim. Trabalho pedagógico com ambientes integrados. Professores com formação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Pelo quarto ano consecutivo, primeiro lugar do Enem em toda a região e entre as 30 melhores escolas do Rio Grande do Sul. Escola de Educação Básica URI Erechim. Escola para a Vida. As alternativas para a prevenção e a qualidade de vida. Esta foi a prioridade da oitava jornada de nutrição, realizada de 31 de agosto a 4 de setembro. Uma das alternativas apresentadas foi o uso da agroecologia para melhorar a qualidade dos alimentos, defendida pela nutricionista Maria Aparecida Campos. Ela afirmou que a agroecologia antes de tudo é uma questão ética para garantir a soberania e segurança alimentar e nutricional. A agroecologia é uma ciência, uma matriz disciplinar e que apoia todos os conteúdos de sustentabilidade. ela é fundamentada nas dimensões da sustentabilidade que é a ética, uma ética de responsabilidade para o futuro. É a economia, a ecologia, a ecologia, a cultural, o apoio cultural, político. Então, essas dimensões, ela é fundamentada nisso. E ela é uma matriz disciplinar aceitando a integração de outras disciplinas. O apoio da agronomia, da educação, da história, da sociologia, da filosofia, da nutrição. Então, todas essas disciplinas integram essa ciência, que é uma ciência emergente e que ela vem como uma proposta. A proposta dela é de mudança desse paradigma que hoje existe, que é uma produção insustentável, de insustentabilidade, que a gente não aguenta mais porque a quantidade de insumos artificiais, externos, agrotóxicos é muito grande e os alimentos estão muito contaminados. Por ser uma ciência emergente, professora Maria, há no Brasil alguma política pública que fortaleça o crescimento da agroecologia? Sim. Já foi em 2012, foi instituído a política nacional de agroecologia e produção orgânica. em 2012. E em 2014 o plano nacional de agroecologia. Só que ela não pode existir sozinha, ela precisa integrar todas as outras políticas da área de atuação do Estado. Então, a área de saúde, de educação, a área cultural, a área de relações internacionais, de comércio, do comércio. Todas essas áreas precisam ter embutido, precisam albergar os conteúdos da agroecologia e da segurança alimentar e nutricional, para que a coisa flua, para que a sociedade seja atendida e contemplada como ela deve ser, atendendo a preservação da saúde do indivíduo. Qual que seria o papel do nutricionista dentro desse aspecto da segurança alimentar? Importantíssimo, importantíssimo. O nutricionista é a peça, assim, chave para desenvolver, é o futuro, é o amanhã, né? É aquele profissional do amanhã. É o nutricionista que leva ao campo, a conversa com os agricultores, ensina o preparo dos alimentos que são produzidos, seja alimentos, produtos orgânicos, seja produtos agroecológicos. É o nutricionista que lida, que conversa, que promove, né? Promove essas preparações que muita gente não conhece. Quer dizer, o Brasil é muito grande, tem várias regiões, vários locais, né? Em que são desenvolvidos a agroecologia, os agroecossistemas, que é a unidade fundamental da agroecologia. E o nutricionista tem que estar junto dos agricultores, das fazendas, dos locais onde tem agricultura familiar, para justamente conversar com eles, explicar, porque às vezes ele produz um alimento que ele não conhece, ele não sabe o que é, como é que ele vai produzir, ele vende, mas ele não sabe usar para sustento da própria família, né? Então, o nutricionista, assim como a pesquisa, não posso deixar de falar isso, a pesquisa científica e dentro da universidade. A universidade tem por obrigação instituir uma disciplina obrigatória de segurança alimentar nacional e políticas públicas. Professor Maria, nós vivemos na sociedade, né, presencialmente agora, um grande avanço nas tecnologias, né? Sem falar nas crises morais, né, políticas, éticas, culturais e assim por diante, né? Existiria um horizonte em que nós poderíamos dizer assim, até este ponto a ética chega. A partir disso a nossa humanidade perderia muito dos seus princípios, como já perdemos. É, eu vou usar um pouco a fala do Papa Francisco, que nessa encíclica, e ele muito preocupado com a ecologia, com a crise socioambiental que nós estamos vivendo, eu vou buscar nele essa inspiração, né? Para se dizer que só com a integração, integração dos povos, a integração das tecnologias, a integração, a ética, né? O respeito à ética de todos os países, dos indivíduos, quer dizer, cada um tem que se preocupar com o futuro da própria família, dos próprios pares, dos próprios, do próximo, né? A gente tem que viver hoje pensando no amanhã. E ter uma vivência, né? Conviver justamente com essa preocupação de diminuir, tirar lições dessa crise socioambiental e viver um pouco moderadamente, né? Moderadamente respeitando tudo do meio ambiente. A prevenção e a qualidade de vida também foram temas analisados nos diversos minicursos da jornada de nutrição. Os transtornos alimentares foi o assunto abordado pela nutricionista e psicóloga Suzana Ferreira Crampi. Atualmente nós temos diversos, né? Em torno de 14, quase 20. O que eu poderia dizer? Os mais comuns são anorexia e bulimia. Atualmente nós temos anorexia que passou a ser uma druncorexia, que seria uma anorexia alcoólica. Ou seja, a paciente deixa de se alimentar, ela passa a usar o álcool, que é um sedativo, dá um sentido de uma sensação de sedação, mas ao mesmo tempo, a curta e a médio prazo, a paciente se deprime. Então é uma sensação ilusória. Tem também bastante toque, que todo mundo acha que só o paciente vai ficar trocando de quadradinho. E não é assim. Eles, por exemplo, assim, se eles vão comer ervilhas, as ervilhas têm que estar exatamente alinhadinhas. Se a gente, por exemplo, bater na mesa deles e desalinhar alguma ervilha, ele vai arrumar e ele vai comer as ervilhas alinhadas, porque ele acha que se ele não comer, por exemplo, ervilha, né? Qualquer outro alimento, pode causar um mal-estar nele ou alguma coisa de muito mal. Tem também a vigorexia, que tem várias pessoas famosas, que são aquelas pessoas que passam 6, 8 horas na academia, né? Que tem, por exemplo, o índice de gordura corporal, que chega a 4%. Isso aí é praticamente... Os jogadores de futebol têm o índice de massa magra, né? De 4 a 8%. Então essas pessoas usam muito, além de usarem muitos anabolizantes, né? E num futuro muito próximo vão ter problemas físicos no dia a dia, mentais, assim, bem complicados. Às vezes eles não se dão conta, vão se dar conta, assim, 5 ou 10 anos depois. E por que que desenvolvem, se desenvolvem esses transtornos alimentares? Depende do tipo de transtorno. Tem uns que vêm desde a infância, né? Mas a maioria deles tem, assim, baixa autoestima, relacionamentos conturbados em casa, né? Maus relacionamentos sentimentais, assim. Então, poderia dizer assim, em linhas gerais, uma baixa autoestima, né? Falta de apoio familiar e não se dão conta. Eles fogem do seu dia a dia atrás de um transtorno alimentar. Por exemplo, uma menina, ela não quer colocar corpo, ela prefere manter a anorexica para não brotar a sua sexualidade, para não competir, por exemplo, com a mãe e não, de repente, não sofrer um abuso por parte até de pai ou acompanhantes, né? Então, tem isso. E qual é o papel do nutricionista para controlar esses transtornos? Como nutricionista, a gente tem que fazer com que eles não vejam a comida como inimigos. Porque a comida, além de ser um aliado, é uma fuga, né? Mas é um inimigo. Porque, ao mesmo tempo que ela dá uma sensação de conforto, dá uma sensação de frustração, de angústia, né? Então, assim, a gente tem que fazer toda uma reeducação alimentar, mostrando quais são os alimentos saudáveis. Mostrar, assim, no papel mesmo, que essas pessoas são obstinadas por rótulos, por calorias. Sabem muito mais do que nós, nutricionistas e psicólogos, do que isso, né? Quantas calorias tem, quanto de sódio tem. Então, é importante mostrar na tabela para elas, para desmistificarem esse tabu dos alimentos. Porque, na verdade, sim, tudo engorda e nada engorda. Enquanto isso, a nutricionista Karina Rossoni analisou uma temática que vem merecendo uma atenção especial de todos os envolvidos com a saúde pública, a obesidade. Ela trouxe dados e estatísticas preocupantes com relação ao aumento do número de pacientes portadores de obesidade e o papel do nutricionista nesta área. O profissional nutricionista, ele está diretamente envolvido no tratamento do paciente portador de obesidade em diferentes graus, seja o portador de obesidade leve, o tratamento clínico ou o tratamento farmacológico ou até mesmo o tratamento cirúrgico. Ele está inserido na equipe multiprofissional no tratamento da doença, independente ou em todas as esferas ou níveis do grau dessa comorbidez. E como é que ele atua nesses casos? O nutricionista, de acordo com a indicação do tratamento, se ele for especificamente no tratamento clínico para um paciente que é sobrepeso ou obesidade leve, sem comorbidezes, vai trabalhar com planos alimentares individualizados ou até mesmo metas através da reeducação alimentar porque nem todas as pessoas têm um perfil para o segmento de planos alimentares. Então o nutricionista, ele irá adequar o tratamento de acordo com o perfil e com a realidade de cada paciente ou de cada pessoa portador de obesidade. No tratamento farmacológico, da mesma forma a reeducação nutricional está diretamente inserida, no entanto, em função das doenças associadas que essa pessoa é portadora, nós trabalhamos de forma associada com os médicos inserindo os medicamentos para contribuir nessas comorbidezes ou até mesmo no processo de ansiedade ou depressão desses pacientes. Já no tratamento cirúrgico, o acompanhamento é bem mais amplo porque nós iniciamos o tratamento pré-operatório nutricional, antes da cirurgia, no trans e no pós-operatório que nós damos sequência a esse tratamento. Tanto relacionado às questões de reeducação alimentar, suplementações vitamínico-minerais e suplementação proteica que esse paciente terá que fazer uso ao longo da sua vida. A questão da obesidade é um tema que é bastante emergente porque vem crescendo muito todos os anos e mais preocupante ainda é que as crianças desenvolvem a obesidade muito cedo. Por que isso acontece e como combatê-la? Isso acontece em função do nosso ambiente obesogênico. É claro que hoje nós temos toda criança que tem um dos pais portador de obesidade, ela já nasce com o gene OB, então ela terá ou ela tem esse gene e o que irá determinar a extensão ou o grau dessa doença serão fatores ambientais relacionados aos maus hábitos alimentares e ao sedentarismo. Então realmente os índices são alarmantes, têm um crescimento importante e infelizmente hoje nós somos o segundo país do mundo em cirurgias bariátricas. No nosso serviço, no Living, em 2014 nós tivemos mais de 40% dos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica portadores com história de obesidade infantil. Então o foco é a reeducação alimentar, é na obesidade infantil para que nós possamos minimizar essa grave doença que é uma epidemia mundial e também se reflete no nosso país. É claro que a gente não consegue visualizar ou ter uma perspectiva de remissão da doença. Infelizmente, em função dessas questões mesmo relacionadas a hábitos alimentares, sedentarismos e a própria vida cotidiana que nós temos, essa é a dificuldade maior. A nutrição e culinária Diet e Light foi tema de um minicurso prático desenvolvido no Laboratório de Técnica Dietética, no Centro de Estágios e Práticas Profissionais. A atividade foi ministrada pela nutricionista Thais da Luz Fontoura Pinheiro. Conforme a nutricionista, é preciso que se esclareça melhor sobre o significado desses termos. Os termos da Diet e Light geram muita confusão entre a população e até mesmo entre as nossas acadêmicas, muitas vezes. Porque como são produtos que começaram na década de 80 e eles vêm crescendo cada vez mais no mercado, e vêm surgindo também outras denominações, como o zero, como o reduzido e outros termos, é importante saber as principais definições. Na verdade, nós temos uma legislação que define o que é a Diet e o que é a Light. Então, com base nisso, é que nós temos que conhecer o produto, reconhecer por meio do rótulo, a rotulagem, que deve estar correta, informando de acordo com o produto. Mas, muitas vezes, essa informação é transmitida de uma forma errada, até mesmo pelos fabricantes, por falta de conhecimento. Então, acaba complicando ainda esse reconhecimento por parte da população. Então, nós trouxemos esse tema, com base nas dúvidas das acadêmicas também, sobre a principal conceituação. E nós vamos desenvolver, então, algumas receitas aqui no laboratório, onde nós temos produtos Light em termos de calorias e em termos de sódio, porque tanto um quanto o outro é considerado Light. E qual é a diferença entre o Diet, o Light, o Zero, o Reduzido? Certo, no caso, o Diet, ele é bastante direto, básico e específico, em relação à ausência de algum nutriente. Então, eu tenho que ter, para ser considerado o Diet, um produto zero açúcar, ou lipídio, ou proteína. Em geral, é em relação ao açúcar, ou seja, ao carboidrato, porque ele é mais fácil de desenvolver. E é principalmente voltado ao público diabético. Então, é para pessoas que têm alguma restrição. Já no caso do Light, ele tem que ter pelo menos 25% de redução em relação ao produto tradicional, como é o caso no requeijão. Então, se ele está me informando que ele é Light, ele é Light em relação às calorias ou ao sódio. Então, para isso, eu preciso olhar o rótulo. Porque, muitas vezes, eu posso estar comprando um produto pensando que ele é reduzido em calorias, e ele é, na verdade, reduzido em relação ao teor de sal. E como é que a gente pode preparar uma receita Light? Com ingredientes? Como é que acontece esse preparo nas próprias receitas do dia a dia? Como é que a gente transforma elas em Light ou Diet? Eu posso desenvolver facilmente uma receita reduzida em calorias. Nesse caso, eu posso procurar substituir uma margarina tradicional por uma margarina Light, um leite integral para o leite desnatado, o iogurte natural para o iogurte natural desnatado. Então, eu vou conseguir uma redução. Mas, para ter certeza que ele é Light, ele tem que ter 25% de redução em relação ao tradicional. Então, muitas vezes, a gente utiliza esse termo Light, mas ele, cientificamente, ele não é. Ele é, na verdade, reduzido. Então, nós podemos dizer, eu desenvolvi uma receita reduzida em termos de calorias. Então, o Light mesmo, ele vai ter que ter sempre um comparativo. Eu preciso desenvolver uma receita tradicional, fazer uma receita Light, e fazer o cálculo nutricional centesimal de cada uma das receitas e averiguar se ele teve uma redução de pelo menos 25% em termos de algum nutriente. A jornada de nutrição destacou ainda a importância de diretrizes para o tratamento nutricional com evidências científicas, conhecido como guidelines. A temática foi abordada pela nutricionista Letiane Hoffman, que destacou a importância dessas diretrizes no tratamento de pacientes. Existem várias diretrizes, né, que hoje embasam o nosso trabalho, que fundamentam o nosso trabalho, que é muito importante que o profissional da saúde conheça, principalmente a nutricionista, para ter um embasamento e poder tratar esse paciente da forma mais individualizada possível, né. ESPEN, que é a sociedade europeia, ASPEN, que é a sociedade americana, e o DITEN, que é a sociedade brasileira. Então, a gente falou, vem falando um pouquinho, falamos um pouquinho com as meninas, para elas terem esse, é muito importante que elas tenham esse contato, enfim, com essas diretrizes, desde o início, para saber que elas existem, e dessa forma, conseguir levar isso que elas aprendem para a prática e ver cada indivíduo como o único, de uma forma bem exclusiva mesmo. E de uma forma geral, de que tratam essas diretrizes? Assim, essas diretrizes, elas são baseadas, têm embasamentos científicos, né, muito grande, então, para ter um grau A de aprovação, por exemplo, ela precisa de vários estudos grandes, randomizados, que evidenciam e causam fidedignidade para esse estudo, para essa validade. Então, vamos supor, se um determinado vai se criar um protocolo em uma instituição, acaba se baseando nessas evidências científicas para poder ter o grau A de aprovação, que diz que realmente tiveram vários estudos que comprovam a eficácia, enfim, de determinado assunto. E como é que as organizações têm se portado perante essas situações? Assim, a gente enfrenta uma grande dificuldade trazendo isso para a prática, né, porque, com dificuldade de crise, da parte financeira, porque a gente vê uma situação assim, na teoria é tudo muito bonito, mas na prática, quando tu vai colocar aquilo, às vezes tu não consegue, justamente porque tu não consegue atingir as necessidades que aquele paciente precisa, às vezes o hospital não tem um retorno adequado do SUS, então, muitas vezes, o profissional acaba sofrendo muito com isso, porque tem a vontade de atender da melhor forma o paciente, mas, às vezes, fica impedido e restrito nessa questão, né, de, às vezes, não conseguir estar dando o melhor para o seu paciente. Até porque ainda tem uma questão muito leiga, no sentido, assim, de convênios, de algumas instituições, de quem autoriza, enfim, não ter o conhecimento da importância da suplementação adequada para esse perfil de paciente. Então, cada vez vem se estudando e se falando mais e mais sobre isso, porque já é comprovado que um paciente, quando é alimentado, suplementado adequadamente, acaba tendo menos risco de infecções, se está hospitalizado, vai para casa precocemente, diminui o risco de chances de ir para uma UTI e ficar mais tempo na instituição hospitalar, mais tempo ocupando um leito de UTI no hospital e, às vezes, tendo complicações severas e até o óbito. Veja depois do intervalo. Semana Acadêmica de Psicologia comemora 15 anos do curso. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas Uri Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas Uri Erechim. Matrículas abertas. Durante toda a sua vida, você pensa em seus filhos. E para que eles desenvolvam o seu potencial desde os primeiros anos, é você que escolhe a escola e o método de ensino. Escola de Educação Básica Uri Erechim. Trabalho pedagógico com ambientes integrados. Professores com formação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Pelo quarto ano consecutivo, primeiro lugar do Enem em toda a região e entre as 30 melhores escolas do Rio Grande do Sul. Escola de Educação Básica Uri Erechim. Escola para a vida. A 11ª Semana Acadêmica do curso de Psicologia da Universidade, que está comemorando seus 15 anos, trouxe para o debate os olhares e fazeres sobre a loucura. O momento cultural marcou a abertura do evento com a participação do coral do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS II Renascer. O coral foi acompanhado pela assistente social e coordenadora da oficina de música, Cláudia Paiva. Eu vou cantar pra você, a felicidade do renascer. Eu vou cantar pra você, a felicidade do renascer. Encontro com os amigos, ligados na mesma emoção, reunidos e sentimentos, cantando com a mesma canção. Eu vou cantar pra você, a felicidade do renascer. Eu vou cantar pra você, a felicidade do renascer. A 11ª Semana Acadêmica do curso de Psicologia, que teve a coordenação da professora Fernanda Grandeni, contou também com a realização do 8º Salão de Pesquisa e Extensão e o 2º Seminário Clínico. A conferência que abriu a programação da Semana Acadêmica teve como temática o tratamento dos transtornos mentais por meio da arte. Para falar sobre o assunto, a coordenação do evento trouxe o médico e artista visual Lula Vanderlei, natural de Recife, mas residente no Rio de Janeiro. Eu trabalho há muitos anos nesse campo. É o que eu chamo de ECE, uma conjunção entre arte e loucura. E eu sei bem que a arte é tanto vento como concha. Ela tanto fala como escuta. E essa possibilidade da arte de falar, expressar símbolos, de comunicar o incomunicável, é extremamente importante para estruturar pessoas, principalmente dilaceradas pela psicose. A arte também como escuta. Nenhuma arte é completa. Ela necessita que o espectador complete ela. É extremamente importante para criar meios de comunicação com o comunicável. É sempre possibilidade imensa num campo que a gente tem muito pouca certeza das coisas, que é lidar com a loucura, que é lidar com a psicose, com a doença mental. Estamos concluindo mais uma edição do Expressão Universitária. Queremos adiantar que no próximo programa também estaremos falando de qualidade de vida. Vamos mostrar a semana acadêmica do curso de Educação Física, que teve como temática a atividade física de hoje é sua saúde de amanhã. Até lá e uma ótima semana. Durante toda a sua vida você pensa em seus filhos e para que eles desenvolvam o seu potencial desde os primeiros anos, é você que escolhe a escola e o método de ensino. Escola de Educação Básica URI Erechim. Trabalho pedagógico com ambientes integrados. Professores com formação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Pelo quarto ano consecutivo, primeiro lugar do Enem em toda a região e entre as 30 melhores escolas do Rio Grande do Sul. Escola de Educação Básica URI Erechim. Escola para a vida.